Fala aí galera, Felipe Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais um vídeo aqui de COD Black Ops 2 no canal, sabadão dia da gente jogar esse game aqui, então se curtir o vídeo não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal que tem vídeo novo todos os dias aqui, todo sábado que a gente traz aqui Black Ops 2 no canal, tá certo? Vamos ver que nível que a gente parou aqui, paramos no nível 25, eu não sei se eu liberei, eu acho que eu não liberei nenhuma arma ainda depois disso, né velho, eu não liberei nada, mano Eu tenho essa outra LMG aqui que a gente pode estar testando, vamos comprar ela, comprar e desbloquear, já equipar ela aqui, não vou ter nada, né, porque acabei de comprar ela Tem mais alguma outra? Não, cara, acho que a próxima arma é nível 31, por exemplo, aqui tem a 12 também, no curto 12, 37, nível 43, demorava pra cacete, né velho E 28 aqui a próxima SMG, então acho que a próxima arma que a gente vai trazer aí vai ser essa SMG, se eu conseguir upar esse nível aí nesse vídeo, né, são 3 níveis, não sei se vai dar não Mas é o seguinte, deixa o like, se inscreve, vamos procurar uma partida aqui rapidão, tem deathmatch, tem mais de 2 mil pessoas jogando hoje, 2 mil e poucas ali Fácil, fácil de a gente encontrar a partida aqui, então bora lá Bom, vamos lá, nuke, tá um aqui então, mapa clássico, sem balas essa arma que tem, LSAT, vamos lá, cara, não, 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 não era pra pular assim não, velho Vamos ruxar aqui pra frente, sem silenciador, sem mira, sem nada por enquanto, então dá um ligo aí nesse lado aí, time Vou tentar dar um ligo nesse lado aqui, nossa, o tempo de mirar aqui com essa arma é uma merda, velho Aqui, bom que a gente não vai precisar ficar a todo momento recarregando Porque tem bala pra cacete, né, velho, tem gente aqui dentro Caraca, esse cara tá fazendo ali? Não foi nem ele que me matou, ó, foi o outro cagado Eu nunca entendo, cara, por que que os caras usam essa mira, foi ele de novo? Não, foi o outro, mano, que é de... De holográfica Aquela mira ali é muito ruim, mano, é que ela destaca os caras, né Aí os caras por algum motivo acabam usando, vai morrer aí, amigão Não é todo dia não, velho, que você vai me matar com essa safadeza aí O cara avançou por aqui, galera Tá, que nome, matou rápido, mandou bem, mandou bem Foi ele de novo, né É todo dia, cara, calma, uma vez você me mata, na outra o bagulho fica mais sério pra você Percebeu já, né, como é que vai funfar aqui o esquema Opa, tem uma galera vindo ali Assistência... Caraca, time! Monstro, velho Monstro, mano Caralho, o cara tava abaixado, ele tava abaixado, ele tava abaixado, cara Não tinha visto ele Tava ali, pegando Monstro é o time, velho Tô pegando os streaks monstros aqui Matar esse cara aqui rapidinho O respawn virou Mas voltou Não entendi Tem a galera aqui em cima Ah, o cara pegou Boa Ah não, mas tem um aqui também Eu tava vendo que tinha mais um, velho Só que eu achei que era o... Ixi, o jogo deu uma largada Achei que era o... E o Evie bugado, velho O orbital Avança Vou jogar aqui a granadinha pra pegar aquele kill ali Opa, tem um cara aqui É você Daí, tem cara lá, mano Ó, na parte de cima Boa Pegamos aqui o... Não, cara Mandei o pulo, mas errei na hora do tiro Um gênio, né O respawn virou Caraca, mano Aí... Aí vacilou o jogo com a gente Opa Defende aí, time Não vai defender porque o cara tá ali, ó Tá vivo, pilantra Tá aqui, né, safado Então vem aí, vem Chega aqui pra trocação, rapaz E virou de novo Aqui o bagulho tá loucura, mano Vocês já perceberam Com o spawn aqui Tá... Tá mais louco Tá mais insano, mano Do que... Louco Tá maluquice, mano O bagulho aqui tá louco Aqui Ninguém É, tinha um... Cara lá, mas... Matei ele Tem um cara lá em cima Opa Sai fora Vixi, ó Tem um cara lá, mano E aí, o que eu vou fazer aqui? Não tem muito o que fazer Eu vou tentar avançar Tem um cara aqui Se eu aparecer aqui, eu meto bala nele Peguei Nossa, não Deixa eu ver isso, velho Sarma... Não, mano Pra mim ele Matou instantâneo, velho Instant kill A você A minha... A minha revanche Agora o respawn não vira mais É só nos momentos mais... Zoados pra mim Que o respawn vira Deixa eu ver se tem uma galera aqui Não tem Você dá uma olhada lá Tem mate O cara aqui Deve fazer o jump shot Porque eu não tava preparado pra treta Finalizando Vamos lá, iniciando aqui Mais uma então Caímos aqui em carrier Na primeira partida lá Não deu pra pegar tantas kills Tive que roubar sua kill, parceiro Senão o cara ia atirar em mim É possivelmente me matar E... Não deu pra pegar tantas kills Lá na primeira partida Tem um cara ali Na primeira partida O teammate vai dar de cara com ele lá Opa, temos mais um aqui Primeira partida não deu Tentando falar a mesma coisa Aqui há três dias já Não deu pra pegar tantas kills Mas deu pra gente Dar uma upada aqui na arma Pegar alguns acessórios e tal Com uma mira E uma coronha também Se eu não me engano Eu liberei a coronha Pra gente estar melhorando aqui Nossa arma Pra continuar Na jogatina Foi de que que ele matou? Foi de 12? Vamos lá em raid aqui então Aquela ali começou a lagar do nada, velho Dei uns 10 tiros no cara Três computou, tá ligado? Logo ali tava tensa Então eu quitei Vamos tentar jogar essa daqui Vamos ver se... Você vai tá funfando direitinho A conexão dessa... Cara, que isso, mano? Essa arma aqui Deixa eu pular pra cá Ficar lá na linha de tiro ali Uma merda Eu não gosto muito dessa mira Eu sei que o cara não ia morrer nunca Mas já é melhor do que o Ironsight, né? O Ironsight é bem ruinzinho Dessa arma aqui Salve, mano Tudo bom, cara? Quero que você esteja assistindo aí A gameplay de hoje Tentar avançar pra cá Tem uns caras pra lá mesmo Aqui na garagezinha dos carros Salve, salve, parceiro Como é que você tá? Nossa, eu acho que era pra mim Aquela mina ali, velho Tem cara pra cá É, o spawn dos caras tá por aqui, mano Vou ficar ligeiro, então Tem cara aqui em cima? Vamos olhar Não tem Eu tinha um cara por aqui Eu não sei se ele... Eu não sei por onde que ele foi Eu acho que o respawn vai virar agora Ali era um cara Tem gente ali Não vou ficar camperando aqui Eu vou dar uma avançada por aqui mesmo Temmate morreu? Morreu Aí o cara tá lá ainda Aparece aí, parceiro Tem um ali Tem mais um Não faço ideia Pra onde ele foi O bom é que eu tenho munição pra cacete, né? Mas vou dar uma recuada aqui agora Vou tentar refazer o caminho Porque se eu aparecer ali O cara vai tá ligeiro já Levamos um Caraca, atrás da parede Eu acho que eu tô Que eu tô bem lagado ainda Tá ligado? Porque eu tava visivelmente ali Bem atrás já do Da parede O cara morreu Tem um cara aí Tem mate Eu acho que Eu tô sem UAV, cara UAV não Um Ghost Então os caras de UAV Tão me vendo aí Provavelmente Vamos avançar Tentar dar o flanco, mano Se eu tiver Realmente sem Ghost Os caras vão me ver Mas se eu tiver com Ghost Aqui dá pra A gente tentar fazer Aquele flanco maravilhoso Tentar pegar as kills aqui Desprevenir os caras Assistência Maravilha Tem mais um, ó Caraca, velho Você corre, hein? Você corre Não, 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 não Tenho 30 balas ainda Não precisava recarregar ainda Tem mate Pegou Tava tentando pegar Na faquinha, amigo Pô, velho Segunda vez hoje Hoje no vídeo Mais cedo aí Eu morri porque o cara Queria pegar Queria porque queria Fazer graça E pegar o O cara Na faquinha lá E aí eu morri De graça por isso Vamos, vamos, vamos Vamos O flanco mais uma vez Achei que tinha um cara aqui Mas não tem, não Tentar fazer o flanco aqui Avança não, teammate Fica aí Chamando a atenção do cara Brincadeira, né, teammate Tu mata os caras tudo Na hora que eu avanço, mano Caraca, velho Deixa eu tentar fazer A gameplay aqui, mano Fazer o flanco Pegar os caras É, virou o spawn agora Aqui é perigoso Invadir por esse lado Mas vamos tentar O teammate já tá ali Vamos tentar dar uma olhada Por aqui Tem um cara ali Pegamos, tem mais um Pegamos também Até que não tamo matando Mal, tá ligado Só que não tamo conseguindo Conseguindo pegar os streaks Tô sempre morrendo Quando eu chego perto De pegar Tem um cara aqui Nossa, eu tive que dar o drop Senão o parceiro ia morrer O cara veio De novo, cara O cara veio no De perto Não, cara Mano, eu mudei, velho Eu vou perder meu streak Por conta disso De novo, cara Você tá de brincadeira Tá, deixa eu tentar Pelo menos Já peguei esse Já peguei o UAV Tentar pelo menos Pegar um kill aqui Com isso aqui Tentar invadir aqui, ó Tem uma galera aqui dentro Eu chego aqui Cadê os caras? Ali, ó Falou Era pra mandar o UAV, velho Tá todo mundo aqui Nessa direção mesmo Tentar avançar Pegar os kills Achei ter visto um cara ali Mas não tinha Ali Não pegou, né Vou precisar recarregar Mas tem um cara aqui Tentar matar ele Antes de recarregar Caraca, o cara O cara me enganou, mano Volta O cara tá ligeiro, mano Ele tá aqui dentro, ó Brincadeira Ele tava de quê? De que arma esse cara tava? Não lembro dessa arma, velho Ah, mano Brincadeira, velho Dá pra ter matado aquele cara Gastei toda a minha bala também Aquela merda daquele choque Que você não vê nada, amigo Sempre odeio isso Porque você fica na desvantagem Na hora da trocação, tá ligado? Tem muita gente que é muito melhor Do que eu na trocação Mas não é pra qualquer um Que eu vou estar perdendo Quando é sempre trocação, mano A minha Às vezes que eu ganho é muito mais Acontece muito mais Do que quando eu perco, tá ligado? Eu ganho muito mais fácil Do que perco O problema é quando tem esses bagulhos Que eu acabo perdendo Mas faz parte Ué O spawn virou, não Os caras tão ali daquele lado É, eu vou voltar aqui No spawn Desse lado aqui Do spawn Porque eu acho que os caras Vão estar pra cá Apesar de que a partida Tá acabando já Mas Talvez eu consiga pegar Alguns kills aqui Mas não consegui Por que que o cara Tá vindo ali? É brincadeira, né? Pegaram o quê? Ah, não Esse aqui é uma merda Tentar me esconder aqui Pra não morrer pra essa bosta Vamos ali Volta aí o amiguinho dele Aê Monstro Com o cara lá Se eu sair daqui Eu vou morrer Pra esse killstreak do cara Tá ligado? Eu vou me esconder aqui agora Pra tentar Deixar ele me acertar E aqui ele me acerta Pra se esconder ao máximo É, finalizamos Conseguimos 16 kills Deu pra pegar muitas kills Também nessa partida Mas ainda assim Conseguimos Sei lá Pegar uns kills aí Essa arma não é tão Boa de jogar, né? Mas enfim Deixa aquele likezão Se inscreve no canal Confira os outros vídeos De Black Ops 2 Que a gente tem aqui também Tem vídeos que a gente jogou Bem pra caramba, velho Tem vários vídeos assim No canal E espera também Que semana que vem Tem mais, tá certo? Até o próximo vídeo Até mais Fui!